Bom, galerinha, tô aqui pra mostrar pra vocês como eu faço a minha rena na minha sobrancelha. Primeiro, aqui tem um pó, a gente usa esse pozinho aqui pra dissolver um pouquinho de água, não sei se vocês conseguem ver, ó, é um castanho escuro. Eu uso esse daqui, eu uso também essa rena aqui também, gente, é castanho escuro também. Eu uso essa rena aqui também, na cor preta também, que ela fica puxando com castanho escuro. Esse cotonete pra poder limpar em volta, onde que suja, porque onde que suja a rena, ele mancha, a gente tem que limpar com cotonete. Aqui tem uma seringa de água, gente, eu uso com água até no número 3. Eu coloco nesse potinho aqui, gente, eu coloco um pouquinho de rena, dependendo qual rena que eu vou usar, se é essa, eu coloco nesse potinho aqui e coloco aqui onde tá o número 3, eu coloco um pouquinho de água, eu não coloco tudo, eu coloco só um pouquinho pra misturar. Aqui é outra rena, gente, ó, ele já é um fixador de rena, pra quem faz na sobrancelha, gente, ele é muito bom mesmo, eu aplico na minha, fica muito bom. Aqui também é outro fixador, gente, ó, ele é muito bom, é as rena que eu uso. Tem aqui também, gente, esse colherzinho aqui, é essa rena aqui que eu falei pra vocês, eu coloco nesse potinho aqui, gente, é um pouquinho só e ela dá pra fazer várias sobrancelhas. Eu uso esse pincelzinho aqui, ó, pra vocês conseguem ver. Tem hora que ele fica um pouquinho dura na ponta quase da rena, dessa rena aqui que eu uso, tá na minha sobrancelha que eu fiz hoje. Tá aqui, ó, esse lenço medecido, gente, é um demaquilante, eu uso pra tirar o excesso da rena que ficou na minha sobrancelha. Pra vocês, ó, eu já apliquei a rena na minha sobrancelha, já deixei ela feita, ó. Acabei de fazer, agora eu vou usar esse fixador aqui, gente, ele é muito bom mesmo. Eu vou aplicar pra fixar a rena que eu fiz. Eu não sei vocês, mas eu gosto da minha sobrancelha, ela é bem arqueada. Ó como que ela tá ficando, gente. Ó a diferença, gente, de um fixador pra outro sem bracelha. Ó como é que ela fica, gente. Ele é muito bom, esse produto. Ele é muito bom mesmo. E agora eu vou passar um rímel. Pra dar aquele destaque no olhar, já a sobrancelha tá feita. Agora eu passo o rímel. Eu gosto de puxar bem o olho assim, gente, pra ficar bem certinho. Prontinho, gente. Olha que bonito que fica. Além do seu olhar dar aquela diferença, aquela mudada, gente, olha a reação que fica. Olha. Se vocês gostar, gente, se inscreve aqui embaixo no canal. Deixa aquele like que eu vou amar muito. Pra eu poder trazer mais vídeos pra vocês. Um beijo e até mais.